Fala pessoal, na live de ontem, 17 de junho, eu finalizei a série New Super Mario Bros. 2 do Nintendo 3DS e atingi a capacidade máxima de moedas que é de 9.999.999. Para isso, eu vim aqui em Koi Wash e escolhi a Power Pack até cair na fase 3 e 4, que é a fase mais fácil para farmar 30 mil moedas. Só que, infelizmente, não é possível a gente escolher a fase, pois é o jogo quem escolhe a fase para você. Eu fiquei saindo e entrando até cair na fase 3 e 4 e fiz um corte aqui no vídeo porque em live eu levei mais de 5 minutos para cair nesta fase. E se eu deixasse na íntegra, nós perderíamos muito tempo desnecessário aqui no vídeo. Lembrando que neste modo, o checkpoint só faz aumentar o tempo da fase. Se morrer na fase, vai voltar para o início, já já eu mostro. Pois eu vou precisar morrer logo para garantir as 30 mil moedas que eu pegarei. Acho que eu conseguiria 30 mil moedas aqui até o tempo acabar, mas eu peguei só a metade, porque nem todo mundo vai conseguir chegar aqui em cima bem cedo na fase. E já que eu farei esta fase duas vezes, na próxima eu deixo rolar até o fim, alcançando 50 mil moedas ou não. Vou já assinar a folhinha porque eu iria certificar o meu mar de dourado. Fiz isso porque eu iria sair pela saída secreta e finalizando por lá e já estando com a folhinha, vai facilitar bastante para alcançar a ponta do mastro. Como eu dei uma bobeada, esperei o pântano subir novamente, porque até chegar lá embaixo o pântano já desceu novamente. E alcançando a ponta do mastro, suas moedas serão dobradas, mas ela parará quando chegar em 30 mil, que foi o nosso caso. Viu? Estourou a capacidade máxima. E como não pode pegar mais moedas, já iria aqui suicidar. Vamos mais uma vez, desta vez irei deixar o tempo acabar. Falta menos de 6 mil moedas para matar o contador de moedas. Vamos lá. Falta menos de 6 mil moedas. E como vocês podem ver, o contador de moedas excedeu o seu limite. Assim sendo, quem não pôde ver em live, pôde ver agora. Vamos voltar para a tela de início e sermos elogiados pelo jogo por esse feito. Isso aí, Incrediball. Quase 3 anos depois de ter obtido 1 milhão de moedas, eu finalmente pude alcançar a capacidade máxima de 9,9 milhões de moedas. E o maio dourado virou um guatimim dourado. Fico feliz por mais essa conquista. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E aí E aí E aí